Detetive Versão Brasileira Lafonca Fib Production Estavam a lebre e a tartaruga a postar corrida pela décima primeira vez. Metrô Cansada e com calor, a lebre resolve parar para se refrescar. Para. Ô boi, se você vê aquela filha da puta daquela tartaruga passando aí atrás, me avisa por favor. Não posso perder essa corrida de novo. Pode deixar. Obrigado. Não adianta, bicho. Você não bebe igual pretão. Assim você vai explodir, hein? A Hã? Mas que porra foi essa? Não sei, melhor eu ir embora Ei, consegui as fotos Filha da puta NÃO 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 NÃO